Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de mais nada quero agradecer e muito o apoio que vocês vêm dando ao canal, isso está sendo muito importante, faltam menos de 150 pessoas para eu chegar a 2 mil inscritos, então se você puder já deixar o seu inscrever-se, seu joinha, espalhar nas suas redes sociais, vai ajudar e muito, beleza? Isso vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e mais. Beleza meus queridos? E sem mais delongas, bora lá para o vídeo que hoje é polêmica. Bom meus queridos, hoje o tema vai ser um pouquinho diferente, não vai ser explicando como instalar nada, como configurar nada, mostrando sistema operacional, nada disso. Vai ser uma coisa que eu acho que o meu dever como um cara formado na área de TI, tendo o alcance que eu tenho aqui, eu sinto na obrigação de mostrar esse conteúdo para vocês, beleza? Então meus queridos, esse conteúdo aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Como eu estava falando, tanto que eu vou soltar ele em várias redes sociais, então vai ser no Twitter, no YouTube, no Facebook, beleza? Então se você estiver vendo aí no YouTube, já dê seu joinha, se é novato, se inscreva, beleza? Isso vai ajudar e bastante. Se você estiver vendo no Facebook, isso, clica aí nas reações aí que tem, beleza? Deixe seu joinha também, tá bom? E compartilha aí na sua timeline, beleza meus queridos? E se você estiver no Twitter, isso mesmo, clica aí no coraçãozinho, beleza? Como se fosse o joinha aqui do YouTube ou do Facebook, beleza? E dá um retweet, beleza? E isso vai dar um alcance muito legal, tá bom? Bom, feitas essas explicações, eu quero dar uma dica, um toque, algo que eu acho relevante para vocês. Hoje em dia está tudo muito informatizado, a notícia corre muito rápido, beleza? E com isso muita fake news ou golpes, né? A gente costuma ver as pessoas caindo, né? Eu separei aqui algumas matérias, né? Que eu fazia no antigo blog ali, né? O Tecnotec. Golpes que tinham no WhatsApp, né? Com diferentes temas, né? Então, como vocês podem ver aqui, tem desde camisa da seleção brasileira, né? Que foi agora na Copa de 2018, de PVA, de plano da da Unimed, e até cupons falsos do Burger King. Bom, meus queridos, é o seguinte, quando você identifica que é um golpe, né? Vamos pegar esse tópico aí primeiro. Como que é um golpe? Aqui, ó, eu deixei essa tela aqui, né? Que o pessoal lá do EZET, né? Que é um ótimo antivírus aí, para quem precisa, né? Um dos melhores que tem. Eles pegaram essa essa telinha aqui, né? Primeiro, o Burger King, ele tem um aplicativo, tá bom? Você procura lá na Apple Store, na loja do Google, né? Do seu Android, vai ter lá, você tem o cuponzinho, você só apresenta, tal. Então, esse tipo de golpe vem por link, né? Tá vendo? Ó, vem uma mensagem, né? Que provavelmente você deve ter recebido de algum parente ou algum amigo que também caiu nesse golpe, né? Então, geralmente vem aqui, e quando você clica nesse link, vem para essa tela, tá vendo? E do, por exemplo, no caso do Burger King, não é assim. Ele vem uma telinha, tudo bonitinha, tal, no próprio aplicativo, né? Então, não é esse tipo de tela que abre no navegador, né? Então, as recomendações que todos caras de TI, vamos dizer assim, já falou para você, serve para aqui também. Não clique em link suspeito. Se você tem dúvida da origem, não se aventure, tá bom? Pesquise antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Também, aqui, o outro caso foi da Unimed. Mesma coisa, você recebe um link, né? Para você estar clicando, para você compartilhar, para você ganhar desconto, é assim, você compartilha, sei lá, com 30, 50, nego, aí, nego, sei lá, o que você quer falar, e você tem um desconto, você tem um vídeo, tanto faz, tá bom? Aqui também, do IPVA, a mesma loja, então, eles te davam um link, né? Para você estar baixando, tendo todo o trabalho de você ser, vamos dizer assim, hackeado, vamos dizer assim. Então, tome muito cuidado, aqui também, na seleção, tá vendo? Você colocar número de WhatsApp, ver o link, ver o link, então, toda a precaução que você tem com um e-mail, ou que você recebe no seu WhatsApp, ou no seu Messenger, toma cuidado também, né? Agora, desculpa, falei o WhatsApp, não. Agora, no WhatsApp, você tem que tomar cuidado, mesma coisa que você tinha com o seu e-mail, beleza? Então, toma muito cuidado, se... Vamos colocar aquele ditado, né? Quando a oferta é muito, santo desconfia, né? Então, vamos, vamos desconfiar das coisas, né? E também, isso aqui serve para quando você recebe algo muito alarmante, muito, é... tipo, bombástico, né? Tipo, vamos pegar aqui, por exemplo, é... Ah, x pessoas vai ter benefício a FGTS, ou coisa do tipo, clica nesse link. Primeiro, nenhum órgão do Brasil, aqui pelo menos que eu conheço, vai ter esse tipo, você mandar por WhatsApp, né? Ou vai ser aplicativo oficial, que você baixe e faça a requisição, ou eles vão anunciar nas suas redes sociais oficiais, né? Então, qualquer coisa que você vê de lei, projeto de lei, qualquer coisa que envolva o termo política, vá direto, por exemplo, na parte do Senado, da Câmara dos Deputados, vê se aquela lei, né? Vamos supor aqui, a lei que vai dar notebook para todo mundo. Estou dando um exemplo aqui, pegando a área de TI. Ah, a lei, sei lá, 0101 de 2001, né? Estou supondo aqui, é... sancionada pelo presidente Bill, vai dar notebook para todo mundo que tem até um salário mínimo. Muito suspeito, né, gente? Ao governo da... notebook, assim, de graça. Confiram, vão pesquisar. Tem uma ferramentinha muito bacana, que é Google. Exatamente, meus queridos. Você recebeu qualquer texto, de qualquer natureza. Pode ser político, tipo, de tecnologia, de promoção, qualquer coisa. Vá no Google. Se é projeto de lei ou algo do tipo, procura lá, coloca projeto de lei, né, que seria a PL. Coloca o número e vê se aparece aquilo que você está recebendo, entendeu? É muito importante fazer esse tipo de pesquisa. Ah, você recebeu alguma notícia aí da sua cidade? Confira, vá no Google, pesquisa, comente com seus vizinhos, vê se tem alguma coisa relacionada, entendeu? Por quê? Ultimamente tem muita fake news, tem muita gente aplicando golpe. Então, eu, como um cara da área de TI, quero passar essa mensagem para vocês. Desconfiem de tudo que você receba, que está oferecendo muita coisa, entendeu? Então, pesquisem, vá atrás, beleza? Eu vou deixar dois sites aqui que eu acho muito legal, né, que é o e-farsas e o, acho que é boatos.org, mas vai estar aqui na descrição. São dois sites que eu acho muito legais, que eles vendam isso daí, né, de se é verdade ou se não é, né, eles já sempre estão replicando lá, por exemplo, aquela, aquele e-mail da Copy 98, estão sempre replicando e tal, né? Então, usem as ferramentas para o seu benefício próprio. E mesmo em agências de checagem ou se você ainda não está confortável com aquela informação, vá na fonte, né? Então, pergunta para a pessoa que disseminou a informação, se é algum projeto de lei, vai atrás, mas não deixa fake news ou golpes passar adiante. Se alguém te alertar, não dê de ombros. Corre e vá atrás. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado dessa dica. Eu já estava há um bom tempo querendo fazer esse tipo de vídeo, estava me incomodando já algumas coisas que eu estava vendo, ainda mais na parte de tecnologia. tecnologia, tem muita gente disseminando fake news e muita bobagem por aí, né? Então, ainda mais na parte de Linux, né? Então, se viu alguma bobagem, achou alguma coisa estranha, corre atrás da fonte, entendeu? Desconfie das fontes que não citam as fontes, né? Vamos dizer assim. Então, se você viu uma matéria e não tem fonte ou se não linkou para alguém que falou isso num Twitter oficial de alguma empresa ou algo do tipo, desconfie que você pode estar ou caindo num golpe ou numa fake news. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês até uma próxima. Clica no gostei, se inscreva, me ajude a chegar aos 2 mil inscritos ou mais, né? Vou fazer que nem alguns youtubers aí. Se eu chegar a X inscrito, eu pinto meu cabelo de X cor. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau!